A CIDADE NO BRASIL Você nunca tinha visto a garota antes desta noite? Não. Noiva pedida pelo correio. É, eu sei que parece loucura, mas foi o que ela me disse. Quer dizer que eu estou preso? Não. Então eu posso ir embora? Não, 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 enquanto eu não lhe mostrar uma coisinha. Olha ali. Aquela é Tã? A sua noiva. Então por que mentira? Esperava que você me dissesse. Tã e eu éramos amigos. Não, não, obrigado. Hoje eu vou ficar só com o vinho mesmo. Com os cumprimentos da casa. Peixe cozido em molho de feijão preto, o seu preferido. É o nosso modo de agradecer ao Sargento Killer. Ele é muito respeitado aqui neste bairro, senhor... Barrett. Se eu não estou preso, eu já posso ir embora? Olhe... Gentileza da casa. Espero que você goste. Não se preocupe, Tam. Philip não vai querer a criação enquanto não souber mais. Já sabe o bastante. O Sargento sabe do envolvimento de Tam. Sua presença aqui confirma isso. O ouro está no apartamento? Sim. E os produtos químicos? E equipamento de testes? Saiu-se muito bem. Estou orgulhoso de você. O senhor não acha que deveria comer alguma coisa? Não, não, não. Você pode comer, ouça. A culpa foi minha do seu jantar pegar fogo. Foi minha culpa. Vamos, vamos lá. Coma. Mas o ouro está lá. O que estamos esperando? Segundo Tam, há também produtos químicos e equipamento de testes no apartamento do senhor Barrett. Um homem que de repente consegue uma grande quantidade em ouro pode querer fazer o teste com ácido para saber a pureza e fixar o preço para a venda. Mas se o Barrett sabe sobre o ouro, o Killer deve saber também. E por que estão aqui, bem debaixo dos nossos narizes? Eu sempre achei que Killer era um tira muito esperto. Ele o deixou confuso? Sim. Talvez seja o que ele pretenda. Infelizmente, para o Sargento, ninguém mais saberá disso. Tem certeza que não sentirão o gosto estranho dentro do peixe que estão comendo? Nem mesmo o legista irá descobrir. A paralisia é rápida. Primeiro os braços, as pernas, as cordas vocais e finalmente os pulmões e o coração. Imagine um peixe que pode matar até mesmo após estar morto. Eu não invejo muitos homens, mas invejo sim aquele pequeno peixe. Então após morrerem, nem entraremos no apartamento? Não. Após morrerem, você alugará o apartamento. O Sr. Barrett vai ter um apartamento vago. Barrett e Killer são inconstantes. Mas enquanto eles existirem, os eventos permanecerão imprevisíveis. Arriscados. Killer, subestimou-me vindo até aqui. Eu não devo subestimá-lo. Os dois... Os dois deverão morrer. Tan acabou de chegar aos Estados Unidos de um campo de refugiados na Tailândia... quando foi até a polícia pedir ajuda. Ela tem quatro irmãs ainda no acampamento. E um advogado vigarista lhe disse que conseguiria trazê-las para cá. Se ela pagasse bem, é claro. Muitos refugiados têm medo de ir pedir ajuda à polícia. Mas Tana é uma mulher de coragem. Eu a ajudei a recuperar o dinheiro e nos tornamos amigos. Uma coisa levou a outra e... de repente, éramos mais que... simples amigos. Eu não devia cair numa dessas. Killer. Eu não sou exatamente do tipo Romeo. As garotas não se apaixonam por homens como eu. Não se apaixonaram até hoje. Até... elas chegaram, eu era um homem solitário. Killer. Essa não. Mas é incrível. Veja isso. Na loja eu estava trabalhando bem. Mas assim que botei ele no braço, ele parou. Minha sorte com relógios e mulheres é a mesma coisa. E o que é com você? Meus braços... estão... estão dormentes e as pernas... Eu creio que você bebeu demais. É preciso tomar muito cuidado com esse tipo de vinho. Ei, amigão. Vamos respirar um pouquinho de ar puro. Ei, você não aguenta muita bebida não, hein? Ei, espera um pouco. Mas você não bebeu nada. Eu acho melhor levar você para um hospital. Vamos, vamos embora. Ei, não vai morrer agora, hein? Com licença. Vou procurar um telefone. Vou chamar um médico. Um de vocês aí, chame uma ambulância. Por favor, meu amigo está muito mal. Chame um médico. Socorro. Que picapas, pai Zara? Ah, tem algum telefone por aqui? Eu preciso pedir socorro. Não gostou do peixe, Sargento Killer? Eu não estava com fome. Não se preocupe. Nós já cuidamos direitinho dele. Não! Vai ser muito mais fácil se você comer o peixe. Não! Vai, não! Não, não! Tchau, tchau. Não, 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 não! Tchau, tchau.